E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tempo a rei que mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz, qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tempo a rei que mantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz, qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga Carro lotado de som, mesa cheia de rapariga